Eu gostaria de agradecer ao prefeito Vinícius por estar fazendo esse asfalto aqui na nossa comunidade do Comitê Preto Porque era o anseio que a comunidade pedia, Vinícius Muitas crianças tem problemas respiratórios, sol, aquela poeira, entendeu? E vai ficar melhor, porque vai dar uma qualidade de vida melhor para quem mora aqui nessa parte do Comitê Preto E agradecer a você também por tudo que vem fazendo para a nossa cidade Tanto no combate ao Covid, quanto na infraestrutura Porque está sendo um conceito da nossa comunidade que há muito tempo não tinha tido Muitas coisas que tem aqui na nossa cidade, foi na época do seu pai E que você está revitalizando com os projetos A gente entende, a gente cobra muito do senhor como prefeito Porque a gente sabe que a cada parte tem o seu momento de chegar Teve a parte de outros bairros, da zona rural E agora vai chegar aqui para a nossa comunidade E a gente tem que agradecer e dizer muito obrigado por ter realizado isso aqui para a gente Eu fico muito feliz, Julio, que a gente tenta abranger o maior parque da cidade possível Já fizemos o lançamento da entrada do quilômetro 3 até o Matadouro Revitalizamos a escola também por algumas oportunidades Essa última manutenção do telhado, troca de parte do telhado A requalificação do canteiro da ponte também foi feita E agora a pavimentação asfáltica aqui já dá uma maior qualidade de vida a vocês Eu fico feliz realmente, eu gosto de ser cobrado Porque só são cobradas as pessoas que são acreditadas Então, Guareme estava adormecida e agora acordou Quando ela desperta, desperta toda uma cidade Então, enquanto agora eu vou fazer essa pavimentação aqui em asfalto no quilômetro 3 Outras comunidades também estão esperando benefícios Que a gente espera aí, que não ganhe correr desse período que falta para terminar o nosso mandato E que a gente consiga abranger o maior número possível de benfeitorias em toda a cidade Obrigado, Deus abençoe, estamos juntos, prazer!